Olá pessoal, que tal conhecer o Watercooler Captain 240X Gamestorm da Deepcool? Enquanto roda a abertura, deixe seu like. Esse Watercooler, ele vai para essa maquininha aqui, fiz até uma live montando essa máquina. Aqui, Silver Fins, um sistema de 10% melhor de refrigeração. Um acabamento em vidro no tubo aqui, livre de ferramentas, as lâminas duplas nos fãs, um motor mais forte e 12 mil horas de vida útil aqui. Vamos aos detalhes dele, para encurtar o vídeo, vou deixar as medidas aqui, só vocês pausarem o vídeo para ver as informações das medidas aqui e outras informações aqui também. LGA 2011 V3, LGA 2011, o 1366 e 11-5X, ou seja, 11-5-0, 11-5-1, 11-5-5, toda essa linha para processadores Intel i7, i7-extreme, i7-5-i3, Paint 1G e Cedra. Gente, não vai comprar um Watercooler para colocar num processador desse. Fernando, não ficaria bom? Sim, ficaria bom, mas o dinheiro gasto no Watercooler, você compraria um processador melhor, ok? Processador M4, M3, M3+, M2, AM2, FM2 e toda a linha de processadores AMD também. Eu gosto de fazer esses unboxings em primeira pessoa, que trazem para vocês uma informação mais como se fossem vocês mesmos com a caixa na mão. Tá aqui os fãs. Bonito ele, gostei. O outro. Legal que ele tem um sleeve aqui nos cabos, fica bonitinho. Os acessórios para fixação. Aqui também suportes bem completos, gostei desse kit dele. A base traseira aqui, para colocar atrás da placa-mãe, é de plástico. Não gosto muito quando é assim não, mas se tem cuidado para se montar, ok, não gera um problema isso também não. Visto que é só uma base, né, para segurar os parafusos. Tá aqui o kit completo, tanto para AMD, tanto para Intel. Aqui o radiador. A mangueira dele, uma coisa que normalmente eu comento, a mangueira não é tão grossa. A medida dela aqui é 12 milímetros. Então provavelmente ela vai ter um 6 a 5 de medida interna. Aqui tem, normalmente não tem isso aqui no Atercooler, né, que é para você, caso ele abaixe o nível, você vem e completa. Isso é ótimo, gostei desse recurso aqui. Mas resta saber se esse sistema aqui, né, porque tem um, está falando que perde a garantia se abrir aqui. Então obviamente você vai mexer nisso aqui depois que venceu a garantia e que deu problema, às vezes para você preencher ele. É borracho aqui, então pode ser que com uma agulha dê para fazer, mas isso é meio complexo. Eu não recomendo fazer isso sem o devido conhecimento não, ok? Senão você acaba perdendo mesmo o Atercooler. Quando acontece isso, acho que o interessante é trocar as mangueiras por mangueira acrílica, para ficar tão bonito quanto aqui na base dele, né, onde é a bomba. Então é legal, coloca a mangueira transparente aqui e vai ficar muito mais bonito. Vai combinar com esse acampamento, fica bem melhor, certo? Aqui a bomba, aqui nela acende, vocês vão ver ele montado no review dessa máquina. Já vem com uma pasta térmica aqui. A chave dele aqui para desmontar não é uma chave padronizada. É sim um Atercooler bonito. A posição aqui das mangueiras não me agradou muito. Eu gosto quando fica de lado, um do lado do outro é mais fácil para você posicionar e forçar menos a mangueira. E a conexão aqui, se for um material resistente, que aparentemente é, mas mesmo assim achei muito fino, muito pequenininho isso aqui, ok? Mas tá aí, realmente é um Atercooler muito bonito e vai dar um acabamento muito diferenciado na máquina. Quem tiver interesse em modificar o Atercooler, é só entrar em contato comigo que eu faço esse serviço também. Pode enviar o Atercooler ou comprar comigo que eu faço a modificação e envio para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhe, estalhe nosso aplicativo, segue a gente no Facebook que lá tem muitas novidades para vocês. Tchau!